As bibliotecas de Lisboa pretendem dar uma nova vida às bibliotecas e nós estamos ligados a tudo o que é parte digital, temos a biblioteca digital, temos um cartão digital onde é possível descarregar uma app e através dessa app fazer toda a consulta de todo o nosso catálogo, fazer empréstimo, fazer tudo sobre os livros e temos uma série de atividades que não seria o normal das bibliotecas porque a Biblioteca 21 é uma biblioteca que está pronta para dar resposta às comunidades. Portanto, nós temos que saber o que é que a comunidade onde estamos inseridas precisa para dar essa resposta. Legenda por Sônia Ruberti